Fala aí galera, aqui fala o Rafael do canal SubCraftHero Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês o segundo vídeo no meu canal Eu vou postar, eu tô começando uma nova carreira no YouTube, gente Eu tô jogando o jogo no Team Forte 2 E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês que esse jogo é muito da hora Uma beleza esse jogo Um gráfico ótimo, que eu gostei muito desse gráfico Eu vou selecionar aqui pra vocês verem Eu vou nesse mapa aqui pra vocês curtirem Galera, desculpa pela mal gravação do vídeo Porque, ó, meu primeiro vídeo, depois eu vou melhorando Eu vou melhorando E galera, por favor, se inscrevam Ou se não se inscreverem, dão like nesses vídeos aí que eu vou postar no YouTube Galera, eu tô... eu vou escolher aqui no time azul Porque eu gosto do time azul, meu preferido esse time E eu vou jogar com o Pairo A classe... quer dizer, eu não vou jogar com o Pairo Vou jogar com o Scout É a classe mais vaga desse jogo aqui Que eu gostei muito dela E... e continuando, galera Eu tô aqui no jogo do Team Forte 2 Modo casual, sei lá o que Eu não sei Só sei, gente, que... que eu tenho que... Nesse mapa eu tenho que capturar... capturar esse ponto aqui, ó Ai... Tenho que capturar esse ponto Pro time vencer E a gente... e a gente vai ter que... lutar por esse ponto Até um dos times ganhar E continuando Aqui... eu tô jogando no Team Forte 2, né Já falei mil vezes Mil... 150 vezes Eu perdi a conta Eu tô jogando aqui No time azul No time azul, claro, né Meu preferido E galera... eu tô... Pera... Nossa, o Team Forte 2 tá mais forte Sei lá... Ai, o Red, o Red, o Red Ai, tá vindo, tá vindo Tá, eu vou... queimar aqui Pega, pega... Aê... Pega aqui... Pega... Ah, consegui... Deixa eu ver aqui... Mais um aqui... Eu vou... Vou pegar esse... Esse martelo aqui Vou tentar ali alguém Deixa eu ver Tá, me dá agora Ah, morri O cara não pegou de surpresa Ai, eu não gosto de ser pego por surpresa E galera, eu tô aqui hoje Por favor, se inscrevam nesse vídeo Eu tô querendo muito que vocês se inscrevam No canal Eu quero chegar a mais de mil inscritos Por favor, não se inscrevam Me dá um bastante like Enche o vídeo de like Desculpa aquela mal gravação Porque eu não tenho câmera Eu gravo pelo tablet E galera Eu... 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 Eu tenho 10 anos 11 anos E tô começando um... Meu novo vídeo Meu novo... Meu primeiro vídeo no meu canal aqui Eu tô começando aqui Uma nova carreira no YouTube Espero que vocês gostem desse... Desse canal É sério Porque eu preciso que vocês se inscrevam E galera Eu vou jogar aqui agora Chega de falar Eu vou jogar aqui normal Ai, pega esse cara Pega esse cara Pega Aê Peguei Peguei Ai Foge, foge, foge Foge Ai Ai, eu não vou sobreviver Ah Ai Ai, cadê Aê Aê Consegui Mano Tô saindo bem aqui Ah Ai Ô Ó Esse cara é chato Esse cara é chato, hein Deixa eu pegar a vida aqui Tá bom Eu tô aqui Eu vou ficar aqui No... Jogando com o personagem do Spyro Que é meu preferido Deixa eu pegar esse engenheiro aqui Ai Ah Au Ai Au Ai Peguei Eu tô pegando Vai, vai, vai Aê A gente tá indo bem Muito bem Deixa eu ver aqui Tem algum carinha aqui Aê Agora eu vou queimar ele Deixa eu ver Vou fazer churrasco agora Hoje eu vou fazer churrasco Tá Pega aqui Ah Aê Consegui Ai caramba, caramba, caramba Eu vou Morrer Ah Tá acontecendo aí Ah Eu sou Eu sou Ah Não Droga E é isso galera Espero que vocês gostem do canal E aí Eu Espero que vocês se inscrevam bastante E Tchau galera